Sim, agora a Meta está liberada aqui para a versão web no Brasil, pessoal. Vamos ver juntos lá como ela vai funcionar. Lembrando que o link dela está aqui na descrição do vídeo. Ok, pessoal? Estamos aqui no PC. Vamos aqui no navegador, ok? E você vai abrir o site aqui da Meta.ai, ok? Vamos abrir aqui o site. E olha só, continuar para a Meta.ai? Para você poder utilizar algumas funções aqui no Meta.ai, recomendo você logar com a sua conta do Instagram ou do Facebook, pessoal. Alderise, não quero. Então vocês podem apertar aqui, continuar sem entrar. Aí vai pedir aqui a sua data de nascimento. Você tem que ser maior de 18 anos. Aí você vem aqui e coloca uma data de nascimento maior de 18 anos. E você pode utilizar, ok? Só que algumas funções você não vai conseguir utilizando esse método. Para você utilizar o método ali que eu mostrei para vocês, atualiza a página. E agora sim, você faz o login aqui com a sua conta do Facebook, por exemplo. Vamos apertar aqui em continuar, ok? E vamos lá. Aqui no menu ao lado tem nova conversa, que vocês podem iniciar uma nova conversa. Salvos, né? Já vou mostrar para vocês. E o histórico também, ok? Aqui tem outras inteligências artificiais de demonstração, tá? Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre essas outras inteligências artificiais aqui. Beleza? Podemos fechar. Aqui a sua conta. Caso você queira deslogar, você aperta sobre ela. E vocês podem sair ou abrir as configurações aqui também, tá? E aqui vocês podem alterar a cor do tema. Claro, escuro ou automático. Vocês podem baixar as suas informações aqui da inteligência artificial ou excluir as suas informações. Beleza? Podemos fechar. E show de bola, pessoal. Olha só. Já me dá algumas sugestões aqui, ó. Crie uma lista do que levar em uma viagem. Quero ajuda para trocar um pneu. Ou imagine uma imagem. Sim, você vai conseguir criar imagens aqui também. E já vou mostrar para vocês. E aqui tem a parte de atualizar, tá? Que vai atualizar essa lista aqui, ó. Vai te dando várias sugestões aí, infinitamente. E aqui também tem teste as demonstrações de inteligência artificial e experimentais. Ó, explore demonstrações de inteligência artificial e experimentais que apresentam os últimos avanços da pesquisa de inteligência artificial. E vai jogar aqui para o site que eu mostrei para vocês, tá? Vocês podem testar aqui caso você queira. Então, vamos lá. Vamos fazer uma pergunta aqui, ó. Já vamos fazer uma pergunta aqui de receita, né, pessoal? É preciso de uma receita de um bolo de morango com chocolate, ok? Já vou enviar em português aqui, ó. Não estou utilizando VPN nenhuma, tá? E vamos enviar. Vamos aguardar um pouquinho. E olha só a rapidez, galera. Realmente bem rápida, hein? Poxa. E já está enviando aqui a minha receita, né? Do bolo aqui, ó. Os ingredientes. Modo de preparo. E dicas também. E o legal, quando a inteligência artificial envia, vai aparecer essas novas funções aqui, ó. Vocês podem fazer o remix, né? Mas está indisponível. Talvez só para a imagem. Creio eu. O próximo aqui, compartilhar. Salvar, né? Ah, gostei dessa receita aqui. Eu vou salvar. Salvei. Show de bola. Já vou mostrar para vocês. Vocês podem dar like ou dislike, né? Caso a receita esteja certinho. Vocês vêm aqui, ó. E dão feedback aqui para a inteligência artificial. Aí, conforme o tempo, ela vai melhorando, tá, pessoal? Ah, deu uma resposta errada? Coloca aqui a resposta ruim, tá? E, por último aqui, copiar para a área de transferência. Bem legal, né? Vamos gerar um código. É preciso de um código HTML, CSS, JavaScript, do jogo da velha. Vamos enviar. E vamos ver o que a inteligência vai nos entregar. Olha só, ela é bem rápida, hein? Mal, mal eu enviei a pergunta aqui para a meta, né? E ela já me mandou aqui, ó, separadinho. Tanto a estrutura HTML, pessoal. Olha só que bacana. Agora tem a parte do CSS, né? Bem certinho. E a parte aqui do JavaScript também. Olha só, ela ainda está enviando o código. Muito legal, né? Esse código cria um tabuleiro 3x3 com células clicáveis. Legal, hein? Aí vocês podem utilizar esse código aqui, caso você queira, né? E vocês podem salvar também. Sempre vai aparecer essas funções aqui ao lado. Show de bola. Agora vamos criar uma imagem, tá? Aqui só estou dando alguns exemplos. Vocês podem pedir qualquer coisa. Agora vamos gerar uma imagem aqui, ó. Gere uma imagem de uma mulher morena de cabelo curto. Vamos ver. Vamos enviar aqui. E vamos ver a rapidez aqui, ó. Da inteligência artificial. E olha só, pessoal. Vai me gerar quatro imagens. Que legal, hein? Enquanto que gera aqui... Ah! Já gerou. E pelo que eu vi aqui, pessoal, são mulheres aqui só de inteligência artificial. Essa mulher aqui não existe, tá? Então você não consegue gerar imagens de pessoas reais, ok? Só para frisar isso aí. Então aqui está a nossa mulher. Vamos abrir uma imagem dela aqui, ó. Essa aqui é a primeira mesmo. E olha só, galera. Qualidade muito bacana. E sim, tem o botão animar aqui. Já vamos ver. Tem aqui o botão editar. O que você gostaria de alterar? Vamos alterar o cabelo. Queria com cabelo longos. E gerou a nossa mulher aqui com cabelos longos. Legal, né? Então funciona também. Sim, vai ter a logo aqui da meta, tá, pessoal? E não tem como você remover. Até tem, né? Apertando aqui nos três pontinhos, vocês podem apertar em baixar, compartilhar ou denunciar conteúdo prejudical, tá? Vamos aqui baixar. E aqui está a nossa mulher aqui com cabelos longos. Apertando aqui em animar, vamos ver o que a inteligência artificial vai nos entregar. Já mete o dedão aí no gostei, inscreva-se no canal, ative o sininho aí, comente no vídeo. Rumo a 100 likes neste vídeo aqui também, tá, pessoal? Que isso ajuda demais o engajamento do vídeo e do canal, ok? E olha só, pessoal. Gerou aqui um videozinho bem curto da nossa mulher. Então você pode gerar aí qualquer tipo de imagem e editar ela e também animar, tá? Vamos escolher a outra aqui, ó. Vamos animar. E olha só que bacana, galera. Funciona muito bem, tá? Então, vocês podem apertar aqui nos três pontinhos e baixar o seu vídeo também, tá? Tanto a imagem e o vídeo aqui da mulher, ok? Vamos abrir o vídeo. E olha só que bacana. Muito show de bola a inteligência artificial aqui da meta, tá? Ela é bem rápida, ok? Aí vocês podem fazer qualquer pergunta aqui para a meta, ok? Sim, vocês podem abrir pelo celular também, caso você queira. Apertando aqui em salvos, vai mostrar aqui, ó, a parte que você salvou lá do código, tá? Recentes, imagens, compartilhados e textos também. Vai aparecer tudinho aqui. Voltando aqui no chat, vocês podem apertar nos três pontinhos, renomear e excluir o chat aqui. Caso você queira criar um novo chat, aperta em nova conversa. E o legal, pessoal, é que se você fazer uma pergunta aqui de 2024, a meta vai te responder também. Por exemplo, como ficou o jogo de Corinthians e Flamengo no domingo? Agora, vamos enviar. É para ter ficado 0x0 que eu me lembro, tá? E olha só, galera. O jogo entre Corinthians e Flamengo no domingo foi emocionante. O Flamengo conseguiu segurar a pressão do Corinthians e avançou para a final da Copa do Brasil. Após um empate, sem gols, né, que foi 0x0, aqui nessa arena, ok? Então, o Flamengo ganhou porque ele ganhou o primeiro jogo. Então, vocês podem fazer perguntas aqui também de 2024. E aqui a inteligência artificial também mostra as fontes da onde ela pegou essas informações. Você pode apertar aqui em ver fontes e olha só que bacana. Pegou aqui desse site e da ESPN também. Show de bola, né, pessoal? Então, é isso aí. Espero ter ajudado. Aproveite aí que ela é gratuita. Valeu, falou.